Olá, que alegria estar novamente com você em mais um vídeo do nosso canal. Vai se preparando que você vai ver mais uma casa lindíssima, uma casa muito charmosa e com detalhes incríveis para você. Nós estamos hoje em Araruama, no bairro Clube dos Engenheiros, muito próximo do centro da cidade. Você está com uma mobilidade de localização incrível, muito fácil acesso, tanto para quem chega do Rio ou para quem está aqui na cidade, para acessar o centro da cidade. Uma localização muito boa e a casa com muita riqueza de detalhes. Nós iniciamos aqui por essa área da frente, onde você está vendo a piscina com essa cascata. Claro que nós estamos de dia, tem detalhes que você não vai conseguir perceber aqui pelo vídeo, mas a piscina é toda iluminada e também toda essa área você consegue observar os detalhes de luz. Então é um ambiente que também à noite se torna muito agradável. E aí você vai vendo que é uma casa com acabamento incrível, que você tem a oportunidade de ver agora aqui com a gente. E daqui dessa área da piscina, nós vamos caminhando já logo para essa área aqui, também uma área de convivência, a área onde tem a churrasqueira. Olha que incrível o que poderia ser simplesmente uma garagem. Foi reaproveitado e muito bem reaproveitado para esse ambiente lindíssimo. Olha aqui ó, um ambiente de estar, né, para você poder aqui se reunir, sentar, todo preparado. Olha aqui, Rainha, consegue mostrar aqui ó, olha que parede incrível, prontinha para instalar aqui a sua TV, para você poder curtir aí futebol ou programa que você gostar, nesse ambiente incrível aqui do seu lazer. E aqui ó, a gente chega na área da churrasqueira, que é muito mais do que isso, porque você tem aqui uma cozinha completa. Observa só, você tem aqui nesse ambiente a possibilidade de fazer tanto as suas recepções, como às vezes até no seu dia a dia, né? Vai aí de acordo com a sua necessidade, com o seu desejo. Mas você tem aqui fora essa cozinha incrível, mais uma vez com acabamento lindo, 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 nesse ambiente muito legal. E aqui a churrasqueira, né, propriamente dita. Uma churrasqueira muito nova, né, a casa, ela é uma casa recente, né, uma reforma recente. Então você tem a churrasqueira muito nova, num excelente tamanho e aonde que daqui você pode, né, conviver, né, com todo esse ambiente. Vai dando mais uma olhada aí nesse ambiente, que é muito legal e muito bonito. Daqui ó, a gente chega, tem um quarto que hoje eles utilizam como quarto de brinquedo, mas obviamente você pode aí adaptar pelas suas necessidades, né? E aqui, olha todo esse charme, né, que você tem nessa área aqui externa, né, tudo com muito capricho. E aqui a gente tem uma lavanderia separado da casa, que isso também é uma coisa muito legal, né, te dá muito conforto no seu dia a dia. Aquele nosso famoso quartinho de guardado, ou quartinho de bagunça, como a gente gosta de chamar, e o banheiro pra te atender aqui nessa área externa. Então você tem aqui nessa parte de fora toda uma estrutura pra curtir aí sua casa em vários momentos diferentes. Então realmente você tá diante de uma casa muito bacana. E aí daqui eu vou te convidar que a gente vai dar a volta novamente, você vai passar por aqui, ó, curtindo essa área muito legal, e nós vamos voltar na frente da casa, que nós vamos entrar na casa propriamente dito, né? E aí nesse caminho aqui que a gente vai indo, eu vou aproveitando pra agradecer aí cada mensagem de carinho. Olha, a criançada tá fazendo a gente se divertir, muitas crianças me imitando, e eu me divirto, acho muito legal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pra criançada, ó, coraçãozinho aí pra todos vocês, e um grande abraço pra cada um de vocês. E agora eu vou convidar vocês carinhosamente pra gente entrar na casa aonde nós vamos conhecê-las, né? Na parte interna, com todos os seus detalhes. Aí você já chega, ó, você já consegue ver esse ambiente da sala. Olha que sala bonita e ampla, né? Você tem aí muita possibilidade de arrumação, né? Eu vou encostar aqui a porta, que como vocês já estão acostumados, venta muito aqui em Araruama, e hoje tá um dia de muito vento, pra não bater. Então aqui, ó, essa área da sala, uma sala muito boa, né? Grande, bem espaçosa, com muitos detalhes, né? Com muita coisa bacana. E ela tem, ó, a cozinha totalmente integrada. Você consegue observar essa bancada de granito, né? De altíssima qualidade, com esse detalhe do tijolo de vidro, que dá um acabamento, uma sofisticação incrível, né? Então você tem esse ambiente aqui, integradíssimo aqui com a sua sala. Então nós estamos, podemos dizer que estamos vendo a cozinha principal, porém podemos dizer que estamos vendo a segunda cozinha, né? Porque nós já vimos lá fora uma cozinha também completa, e você tem aqui a sua cozinha interna, a cozinha mais tradicional. Se você ainda não curtiu o vídeo, dá uma curtida aí no vídeo. Se não tá inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho, porque você merece ser o primeiro a ver maravilhas como essa. Agora aqui, ó, vamos dar uma olhada. Aqui nós temos dois quartos, né? Então eu vou mostrar pra vocês primeiro esse quarto, que é o quarto que dá pros fundos da casa, pra parte de trás, né? Onde nós vimos, né? Aquela parte toda de trás da casa. Olha só que quarto amplo, né? Você tem um quarto muito bom, muito grande. Esse é o quarto que tá voltado pros fundos da casa. E aí a gente vai colocar aí também na tela agora o nosso Instagram, né? Essas mensagens também chegam muito no Instagram, e a gente anuncia bastante coisa, bastante imóveis bacanas lá no Instagram também. Então não deixe de nos seguir lá. Se você ainda não nos segue, vai até lá e segue a gente por lá também. Agora aqui, ó, eu te convido a dar uma olhada no banheiro social. Então nós vimos um banheiro lá na parte de fora. Aquele banheiro lá da parte de fora, ele é um banheiro completo também, né? Chuveiro, um banheiro em si, e você tem mais esse banheiro aqui na parte de dentro da casa. Chama atenção, você possivelmente pelo vídeo, você vai observar aí que a gente tá aqui com uma caixa de disjuntor ainda sem estar posicionado corretamente, mas isso tem um benefício muito legal. A casa acabou de passar por toda uma reforma elétrica. Então tá tudo novo, por isso que ainda não tá nem acabado nesse aspecto, mas enfim, você tem esse benefício. E aqui o segundo quarto, né? Que esse é o quarto voltado pra frente da casa, né? Você tem esse quarto na frente da casa, aqui na sua frente tá a piscina, né? Então você tem esse segundo quarto aqui na parte interna dessa casa, que você com certeza já observou que é uma casa com muitos detalhes e muito bonita.